O segundo produto pra cabelo foi essa proteção térmica aqui da Dolvin, tá? Eu vi o vídeo da Ju, do blog Mistura Feminina, ela indicando... Beijo, Ju! Não sei se você vai ser mais xixi, né? Mas um beijo, mesmo assim. Um beijo, porque um beijo vale, porque essa dica foi muito boa, tá? Ela indicou isso aqui no blog dela, falou que era muito bom. E eu não usava proteção térmica do cabelo, que não é que a gente... É, não. A doida, a tonta aqui não usava proteção térmica do cabelo. Pode obrigar. Que eu merecia. Mas aí eu vi o vídeo da Ju, e ela recomendou, falou que não pesava no cabelo dela, porque eu tinha um que era tipo um cento de shampoo, sabe? E aí ele pesava muito no cabelo, e eu não gostava não. Aí eu nem usava. Ele é líquido, ele já tá por aqui, assim, ó. Já tá aqui já, pra vocês terem noção de foto que eu vou dizer isso aqui. E ele é líquido, e ele é muito fácil. E ele é cheiroso também, não fica muito tempo no cabelo. Deixa o próximo. Melhor perfume. Bom, esse daqui é o melhor perfume de 2012, de 2011, vai ser o de 2013, provavelmente, porque é o meu perfume da vida, assim, tipo... E é maravilhoso. Antes dele eu gostava um da Jumper Love. Aí eu venho esse daqui. Esse aqui, ó, pra eu só abrir. É o Half Flower, da Caixinha Azul. O meu é pequenininho, tá vendo? Já tá aqui, assim, mais ou menos. Mas eu já usei outro também, que já acabou. Precisa ver enquanto eu ando aqui, perfume. E ele é uma delícia, simplesmente. Uma delícia. Ele é docinho, assim, um doce gostoso, um doce suave, não é muito forte, na medida certa. E ele é maravilhoso, maravilhinho, maravilhinho, gostoso. Ele é todo. Olha, ele é lindo, 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 lindo. Essa minha embalagem é de 50ml. E é, com certeza, o meu perfume da vida. Da vida, da vida, da vida, da vida. Com certeza, sempre, sempre será. Melhor esmalte, tá? Um esmalte, assim, é uma coisa. Ou você não tem um esmalte favorito, ou você tem mil esmaltes favoritos, né? No meu caso, eu tenho três esmaltes favoritos. Só três, tá? Só três. Que foram, mesmo, os esmaltes que eu mais usei em 2012. Repeti-los várias vezes, várias vezes. Deixa eu mostrar já o primeiro. O primeiro, mesmo, que eu usei várias vezes, foi esse aqui. Da Impala, que é o rosa quente, da coleção fã. Eu usei ele tanto, que eu comprei com o segundo frasquinho dessa cor. Um rosinha envelhecido, não sei dizer, uma rosinha bebê. Um rosinha antigo, eu acho, né? E ele tem uns brilhinhos dourados. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, né? No vídeo, mas ele tem uns brilhinhos dourados, assim, uma cintilância dourada. E, dessa aqui, é a cor Ouro Nobre, da Festa, também, da Impala. Que é um dourado maravilhoso. Eu tava super atrás de um dourado. Querendo um dourado, querendo um dourado. Nunca achava um dourado que era o dourado que eu tava querendo, que o dourado que eu imaginava que eu queria. E aí, eu achei que foi esse daqui. E eu gosto de usar ele. A verdade é que já tá aqui, ó. Tá, barulhinha, com Deus do céu. Aqui, ó. E eu sempre uso pra fazer o anelar, pra fazer a filha única. Que eu gosto. Eu acho que ele combina bastante com o monte. Essa duplinha aqui, então, eu usei muito, 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 muito. Tá? E outro esmalte que eu usei muito. Foi esse daqui, da Barbie. Que é o Extra Brilho, da Barbie. No cheirinho Color Sweet. Tá? Porque eles são, se não me engano, são três. Extra Brilho. Com as fragrâncias do Body Splash. Da Barbie, tá? E essa daqui é a mesma fragrância do meu Body Splash. Que eu amo, hein? E... Além de dar brilho, ela tem... Ela dá um cheiro na unha, gente. O cheiro da fragrância do Body Splash. Ó. Assim, você já percebe que não tem muito cheiro de esmalte. Tem muito cheirinho de esmalte. Mas quando você passa na unha, fica um cheirinho doce. Um cheirinho tão gostoso. Muito bom. E não é muito caro, não. Porque geralmente esmalte com cheiro é bem caro. Eu acho que esse daqui não chegou a quatro reais. Então é bem baratinho mesmo. E é meu xodó. Meu xodózinho. Bom, os esmalte já foram. Próximo. Demaquilante. Demaquilante também foi um ano que eu procurei. Demaquilante bom. E... Deixa eu te contar que eu ainda não achei. Não comprei. Os que eu comprei, que eu testei, foram bons. Mas não aquele ó, demaquilante da minha vida. Não. Não comprei. Mas o que eu comprei, que eu tô usando no momento, é esse daqui da Clean Clear. Tá? E ele é bom por quê? Porque ele já é uma linha que não dá espinha, não dá nada. Então, pra quem tem pele oleosa, fica a dica. E ele é em passo, assim, ó. Tá vendo? Ele é assim. Em passo. Ele não é... Não é líquido, não é bifásico. Ele é na caixinha mesmo. Bom, ó. Ele já tá por aqui. Assim, ó. E ele é bom até, viu? Ele tira, tipo, põe no algodão. O algodão sai bem sujinho mesmo, assim, da cor da barba, da cor da sombra. E ele é bom. Então, remove, assim, maravilhosamente bem o... O rímel. Principalmente com a prova d'água. Mas, ele retira bem, assim. Se tiver paciência de ficar lá com o algodão, assim, tal, bem devagarinho, pra não estragar os cílios. Ele remove. Agora, vamos para... Esfoliante. Tá. Esfoliante é uma coisa séria em minha vida. Porque eu nunca comprei um esfoliante. Porque, assim, desde que eu era pequena, eu via minhas primas maiores esfoliando a pele delas com açúcar e mel. Então... E o último é a blogueira favorita. A minha bateria tá acabando, então eu tenho que falar muito rápido pra vocês. A câmera até já desligou. A minha blogueira favorita é a Camila Coelho. Ela é super famosa. Com certeza. Eu falei, Camila Coelho, você... Ah, eu sei quem é. Porque ela é muito famosa. Ela é a blogueira, sabe? E eu comecei a ver os vídeos dela. Acho que ela foi a segunda blogueira que eu comecei a ver os vídeos. Eu via de uma modelo há muito, muito tempo atrás. Bem antes da Camila começar a fazer vídeo. Mas ela parou de fazer. Que é a Lu Sarievo. Sarievo. Um negocinho. O nome dela é difícil. E ela parou de fazer vídeo. Aí eu parei de ver o vídeo. E eu voltei vendo os vídeos da Camila. E eu gostei muito. Acho ela linda fazendo essa saqueagem. Muito linda. Acho ela simpática. Corvetida. E ela tá hoje onde ela tá. Por causa do talento dela. Que ela é muito talentosa. Então ela merece. Porque ela tem muito talento mesmo. E eu vejo todos os vídeos que ela posta, eu vejo. Então ela é a minha blogueira favorita. Tem muitas que eu vejo. Como a Ju, que eu falei aqui. Que eu gosto muito dela. Também vejo todos os vídeos dela. Compro sempre todos que ela indica. Porque eu confio no gosto dela. Confio no que ela fala. No que ela indica. Mas a Camila Coelho é a blogueira, né? Eu acho que ela detonou no ano de 2012. Com todos os projetos novos dela. Então, o blogueira do ano com certeza vai pra Camila Coelho. Tá? Um beijo pra Camila Coelho. Também com certeza não vai me assistir. Não vai ver esse vídeo. Mas um beijo pra Camila Coelho. Um beijo pras fãs da Camila Coelho. Que também, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro vídeo do ano. Dos melhores de 2012. Tá? Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.